Música Olha, primeiro lugar, boa tarde a todos do jornal Região em Destaque, TV Região em Destaque que tem feito um grande trabalho de reportagem aqui, transmitido para todo o país Nós estamos aqui, desta vez, terminou a sessão e estamos aqui conversando sobre o que aconteceu A sessão proveitosa teve algumas cobranças em relação à postura de vereadores porque me deparei essa semana passada com uma reportagem onde o vereador dizia que ele viu algumas pessoas trabalhando naquela quadra ali nos fundos da escola Rivaldava e fez, aproveitou logo, fez uma matéria dizendo que era uma proposição dele Eu sei aqui que o vereador não faz a obra, o vereador faz requerimento, projetos e cobra do executivo inclusive liberando orçamento aqui na casa para que venham a ser feitas as obras Não tem esse negócio do vereador ser oposição ou situação O prefeito tem que obedecer aos pedidos de requerimentos não só de um vereador, mas de todos aqui dessa casa Mas, passei lá, vi algumas pessoas trabalhando naquela quadra e também vi a reportagem Mas eu quero dizer que, falei isso para o vereador, comprei dele, que não faça isso, que é muito feio Mostrei aqui a ele os requerimentos desde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 E aqui nós temos 2019, está aqui Requerimento pedindo aquela construção Se tem alguém fazendo alguma coisa lá, foi cobrança do vereador Zé Carlos E também, aqui nessa casa, foi votado hoje, em primeira votação, aprovado em primeira votação O projeto da denominação da praça, Academia da Saúde, Praça Severino Francisco do Carmo Quem foi Severino Francisco do Carmo? Fundador daquela rua, quando chegou ali há muitos anos atrás, ele trabalhava na Chess Poderia escolher qualquer outra localidade para morar, mas escolheu o bairro Tancredo Neves, a Rua Sagrada Família Então, com certeza, essa praça, sendo denominada Praça Severino Francisco do Carmo É um nome de peso e de respeito que fez muito pelo bairro Tancredo Neves Então, foi aprovado Já tinha sido aprovado o projeto, só que não foi vetado, nem sancionado E nesta casa aqui, recebeu nenhuma notificação em relação a esse projeto Conversei com o presidente, o presidente disse Vamos fazer de novo e dessa vez nós vamos sancionar Se o prefeito não sancionar, nós vamos sancionar Então, foi feito de novo, dado a entrada nessa casa e passou na primeira votação Quero dizer também que semana passada, estive lá em Salvador Procurando os deputados Paulo Rangel e Zé Neto Para tratar do assunto da extensão do corpo de bombeiro do BTN O bairro Tancredo Neves hoje é um bairro cidade para mim Um bairro que ama, é um bairro que cresceu, é um bairro cidade Um bairro que está vindo a Policlínica, está vindo a UTI Está vindo, tem hospital, tem uma feira muito movimentada aos domingos Nós temos um comércio, inclusive o supermercado mais visitado hoje É o supermercado lá do Aitancredo Neves Com preços que realmente, se as pessoas procuram é porque realmente tem preço bom E eu agradeço por isso E também temos farmácia, temos comércio muito extenso Que realmente já era para ter sido construído uma extensão do corpo de bombeiro Porque se acontecer um acidente lá de incêndio Até se deslocar do centro da cidade, mais de 13 quilômetros até o BTN Já torrou tudo Teve alguns incêndios de pequena proporção em algumas casas Que torrou, acabou quando o corpo de bombeiro chegou lá Mas se isso fosse feito em um hospital, se acontecesse no hospital Se acontecesse no CEAS ou no supermercado grande Já teriam tomado providência o mais rápido possível Mas estive em Salvador Conversei com os dois deputados O deputado Zé Neto ligou para o coronel comandante do corpo de bombeiro na Bahia E ele, ele disse que só depende agora do terreno do BTN Quero aqui pedir ao prefeito que libera o terreno Que é para ser construído, essa extensão do corpo de bombeiro Que o BTN tanto precisa, o povo tanto precisa Não é uma obra grande, mas é de grande importância para a comunidade Por isso, creio que tem feito Então, vamos continuar aqui defendendo o povo Inclusive, foi tratado mais uma vez hoje em relação Que eu queria até... Mas o povo não vai esquecer esse negócio aí, Baja Tancino Foi tratado aqui porque, mais uma vez, passei na casa de minha avó Minha avó com 93 anos E ela me mostrou um aumento de 4,7% Ou seja, as pessoas são tão mais bestas As pessoas que estão acompanhando nas redes sociais E tomando as suas decisões Mostrou, e eu acho mais um absurdo Depois que essa casa aqui aprovou a permanência da Embasa E alguns amigos dizem Nós não temos poder para tirar Sim, mas nós tínhamos poder para mudar essa história E digo a vocês Se nós não tivéssemos poder Eles tomavam os projetos para essas casas Temos poder sim, aqui é a Casa das Leis É onde nós tomamos as medidas em relação ao povo As decisões Mas, digo a vocês Mais uma vez, estou triste com a Embasa Porque aumentou essa taxa 4,7% da Embasa Fiquei muito triste Digo a vocês Que estarei sempre lá E um abraço aqui No coração de toda a população E também um abraço No coração de todas aquelas mães Que ontem foi o dia que foi morado Dia das Mães Mas, creio que dia das mães É todo dia Não só nessa data Que se comemora Mas todos os dias Obrigado a todos